Bate o fado trigueirinho, dama agora a tua mão Trigueirinho acerta o passo no bater do coração Atira-me uma cantiga de amor Que diga coisas do fado Uma cigana que amava Como eu gostava de ser amado É uma das vozes mais conhecidas do Alpemino e nasceu em Arcos de Valdevez Habituado a marcar presença em várias festas e rumarias Carlos Rodrigues confessa que a música é a sua grande paixão desde sempre Eu com 9 anos de idade comecei a tocar acordeão Sem o meu pai saber, eu pegava no acordeão que ele tinha em casa E o acordeão era quase do meu tamanho Mas eu lá arranjava maneira de sentar-me numa cadeira O acordeão passava acima da cabeça E então aquilo ficava eu atrás do acordeão O que eu costumo fazer é animação de bailes de festas e rumarias Onde eu canto vários estilos musicais Mas dentro da música ligeira E a música latina Que eu gosto muito de merengues Eu gosto muito de bachata Boleros, cúmbias, etc. E folclore também, ou seja Eu sou bastante versátil na música Eu costumo tocar Costumo dizer, já que estou a alegrar as pessoas Eu tento tocar um género musical Se vejo que as pessoas não aderem, por exemplo, a dançar Eu toco um vira, uma cana verde Como estamos no Minho O que for necessário para que as pessoas se sintam felizes Unidos pela amizade e pelos cantares ao desafio Carlos Rodrigues e Carminha dos Arcos Estão habituados a partilhar o palco Carminha vem também de uma família de cantadores E é com orgulho que mostra a todo o mundo As tradições musicais do Alto Minho São tradições genuínas Tudo o que sei O cantar Eu acho que sai do coração Eu, pelo menos, eu canto com o coração Porque há três coisas muito importantes O adversário A música O toque E o calor humano do povo Nós, essas três coisas, para nós, é tudo Agora, hoje, com mais uma idadinha Os homens, eu defendo-me bem Por exemplo, eu ataco, eles atacam O meu ataco E isto é assim, não é? Agora, uma coisa é certa Eu, com o Carlos, gosto muito de cantar Porque nós não mudamos a maneira de cantar Aqui da nossa terra Que é duas quadras É uma quadra para responder Não é? E uma quadra para atacar E isso é que é o importante do cantar ao desafio Eu hoje estou bem feliz Eu hoje estou bem feliz E vou dizer-vos porquê E vou dizer-vos porquê Por ter aqui as meninas Da Autominho TV E eu canto para você E eu canto para você Aqui neste lindo cantinho Aqui neste lindo cantinho E eu canto para você E vou dizer-vos porquê Porque TV Autominho A música é uma herança que vai passando de geração em geração Carlos é o pai orgulhoso do conhecido fadista Marco Rodrigues Sinto muito orgulho do meu filho, não só por aquilo que ele canta, mas sim por aquilo que ele é, pela humildade que ele tem para com as pessoas, porque isso não se compra. Eu sou um homem orgulhoso, um pai muito orgulhoso, pela forma que o meu filho é aquilo que ele é, sem dúvida. Carlos e Carminha, duas vozes que mantêm vivas as tradições desta região. Hoje é disso que eu preciso, hoje é disso que eu preciso, dai-se o sol e pois a lua, dai-se o sol e pois a lua, hoje estás na minha casa, também já estive na tua. Desafio continua, desafio continua, sempre tive uma esperança, sempre tive uma esperança, olha que a minha é tua, meu amigo, desde criança. Obrigado.